Você faz cara de louca sempre que me pede uns tapas Ah, toma sua cara de safada Me dá um chá de luceta, depois senta na minha cara Ah, parece que eu não desejo mais nada Depois de tudo isso, você levanta e vai embora Eu queria ficar mais um pouquinho com você Te fazer um carinho assim pra assistir um filme Mas eu já tô ligado que você não vai querer Você já me falou que eu não posso ser o único Que é sua liberdade e não quer nem se prender Com certeza eu te entendo, eu também quero ser livre Livremente eu escolho ficar perto de você Mas quero ser feliz também Ah, tem uma grana no banco e morar em New York Comprar sua droga boa pra nós fuder chapado E depois daquela bala tá sensível ao seu toque É que quando nós se trova, cê me inspira pra caralho Escrevo umas fitas, eu me sinto tipo Bryson Minha cama é seu ringue, cê é mestre na luta Pede tapa com força, eu me sinto o Dyson Quando a fumaça sobe, a sua calcinha desce Amo a tatua que você tem na bunda Chega já fazendo o que faz de melhor Depois cê se levanta e é cada um pra sua Me desculpa se eu tô sempre pensando demais É que quando cê cola eu esqueço do mundo Você me perguntava sempre o que eu tô pensando Mas de tudo que eu penso, você é o resumo Chega já tirando a sua camisa que eu vou tirar o resto Fiquei amarradão nessa calça da frente Você tem o costume de falar que eu não presto Mas sabe que eu venho sempre que você Transar é gostoso, mas prefiro carinho Ah, espero que você me entenda Mas fode bem gostoso, por isso você volta Me perco nos detalhes da sua calcinha de renda Transar é gostoso, mas prefiro carinho Ah, espero que você me entenda Mas fode bem gostoso, por isso você volta Me perco nos detalhes da sua calcinha de renda Transar é gostoso, mas prefiro carinho Ah, espero que você me entenda Mas fode bem gostoso, por isso você volta Me perco nos detalhes da sua calcinha de renda Transar é gostoso, mas prefiro carinho Ah, espero que você me entenda Mas fode bem gostoso, por isso você volta Me perco nos detalhes da sua calcinha de renda Tchau, tchau, tchau